A Secretaria de Cultura de Bacabal continua com o projeto Natal da Gente. O evento acontece toda noite na Praça da Bíblia, antiga Praça Cleomes Falcão. A programação conta com a casinha do Papai Noel, onde o bom velhinho recebe visita de crianças. Lá da Rebeca fala com alegria do evento. Achei muito divertido, estou amando esse lugar. Eu já vim aqui duas vezes, estou achando muito feliz, papai, estou achando muito feliz esse lugar. A vereadora Natália Duda esteja presente na abertura do projeto. Mãe Noel, enfim, elas como sempre, brilhantam o espaço, o ambiente. A gente fica muito feliz, são mulheres guerreiras fortes e felizes. E o Natal da gente é maravilhoso. O prefeito Edivan hoje abre o Natal para as famílias bacabalense, no ambiente maravilhoso, que é o espaço, que é a Praça da Bíblia. A gente vê tudo muito decorado, tudo muito bonito, banda ao vivo. Tem o Papai Noel, que eu também já fiz o meu pedido, que eu não sou boba. Enfim, momento muito importante para a nossa cidade. Um momento de renovação, de fé, de esperança. Nós sabemos que foi um ano tão difícil, esses últimos dois anos, dois anos tão difíceis, né? Tantas famílias que perderam ali antes queridos, né? E graças a Deus, muitas famílias estão aí firmes e fortes, né? E a gente fica muito feliz por ter um prefeito sensível, um prefeito trabalhador, que é Edivan, e que está em todos os momentos. E Natal não poderia ser diferente, né? Que é o Natal da gente. Então é isso aí, é uma semana, assim, de muitos momentos bons, né? E é isso aí, é o Natal da gente. Aproveitar o momento só para deixar uma mensagem de Natal para alguns bacabalenses. Desejar Feliz Natal, que Deus possa abençoar todas as famílias bacabalenses nesse momento, né? Que é um momento, como eu já falei, de fé, de esperança, que cada bacabalense se renova mais ainda a fé, a união, a esperança. Mas, principalmente, o amor, que é o que Jesus tem, é nos mostrado dia a dia, né? É o amor para que a gente tenha amor ao nosso próximo, enfim, amor ao nosso irmão. É isso aí, Feliz Natal para todos e um próximo ano cheio de chuvas de bênçãos. A cada um bacabalense, a cada família, e um beijo e um abraço, né? Amém! A vereadora! Amém! O secretário de Cultura, Gerbi Apina, coordenador do evento, fala sobre o projeto. Destaca os assistidos bacabalenses contemplados na Leia de Blanco. Dizem sua mensagem aos bacabalenses. Graças a Deus deu tudo certo. Está sendo um momento muito mágico, muito bonito para a nossa cidade. Você vê a beleza dos detalhes, da iluminação da nossa Praça da Bíblia, onde a família de bacabalense, os grandes protagonistas dessa festa, essa festa foi preparada para eles. Estamos prontos para receber. O Papai Noel já começou a receber, tirar foto com as crianças e as crianças vão levar uma pequena lembrança do Papai Noel, tá? E nós temos aqui as apresentações de shows. Acabamos de ouvir Vanessa e banda com um repertório gospel inspirado com uma melodia, uma letra magnífica, linda. Quero agradecer o apoio do prefeito Edivan Brandão, do secretário Davi Brandão, que não me diram esforços. Foram muito criteriosos, muito presentes nesse momento para que essa festa, essa praça, essa iluminação estivesse à altura da população bacabalense. Sem falar, né, da valorização dos cantores da terra, né? Além dos cantores, Papai Noel e também várias apresentações culturais. Exatamente. Nós temos a lei Aldir Blanc, do governo federal, onde bacabal, em especial, foi beneficiado por mais de 714 mil reais que foram pagos entre 2020 e agora 2021 para os diversos setores da cultura bacabalense. Ganhou a música, ganhou o artesanato e ganhou a cultura popular em si, certo? As contrapartidas estão sendo apresentadas aqui nesta noite e nós teremos uma semana diversificada e bastante bonita com apresentações, tá? Inclusive teremos apresentações das Mamães Noel aqui. Eu tenho certeza que o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, a criança que vier participar deste momento, eles vão lembrar para o resto da vida. É uma noite magnífica. Eu não digo que infelizmente, porque chuva é bênção, mas hoje fomos surpreendidos com bastante chuva nessa fase inicial. Eu digo que isso é porque Deus está olhando para nós. Chuva é bênção. Aperta aproveita o momento, faz o convite para a população e cidade vizinha para vir prestigiar esse momento tão lindo aqui em Bacabal. Exatamente. Todos os bairros de Bacabal, todas as ruas, todas as famílias, os jovens, os adultos, estão convidados para vir à Praça da Bíblia entre o dia 20 e o dia 26. Participar deste momento, eu costumo dizer, é um momento mágico. Então, as cidades, circunvizinhas, está aqui um momento bom para tirar fotos. Inclusive, hoje, casais que estão se unindo, estavam fazendo buque aqui na praça, dada a beleza da nossa iluminação, que foi trabalhada pela Secretaria de Cultura, através da biblioteca, na pessoa da diretora Elvira, da escola de música da diretora Maria José, no prédio da cultura, onde Jennifer, Márcio, toda a equipe, eu não quero citar nomes, porque todos foram fundamentais. Vigias, zeladores, ASGs, funcionários, artistas plácticos, todos participaram e trabalharam incessantemente, dia e noite, para que nós tivéssemos uma praça linda para receber a família Bacabalense. Pensa uma frase sua desejando um Feliz Natal para o Bacabalense agora. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pelo momento, por estar à frente da pasta da cultura e agradecer a presença da família Bacabalense, cada jovem, cada criança, o brilho no olhar de cada um. E desejar que este momento de reflexão, de esperança, de renovo, este momento que nos reflete a espiritualidade, a um momento que nos contagia a alma, para que os pais possam acompanhar verdadeiramente a educação dos seus filhos, para que os seus filhos respeitem os pais, para que nós possamos ajudar o próximo, dividir um pouco do que nós temos com o próximo. Que o altruísmo, que o verdadeiro significado dessa palavra, contagie os corações e que o Natal seja repleto de amor, de paz, de felicidade, principalmente de saúde e de esperança para as famílias bacabalenses. Venham assistir os momentos literários, o lançamento do livro do cantor Zé Lopes, Nós teremos feiras de artesanato, nós teremos comidas típicas, nós estamos com todo o aparato necessário para receber toda a população de Bacabal aqui na Praça da Bíblia, a famosa Praça Cleômenes Falcão. O Papai Noel não podia faltar na praça, e fala sobre o projeto Natal da gente com muita alegria. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus e deixar a mensagem que esse ano de 2022 seja um ano repleto de bênçãos, que todas as pessoas sejam felizes e as pessoas tenham a cibilidade de ajudar o próximo. Papai Noel, você vai estar aqui até sábado, todos os dias, a partir das 7 horas da noite, esperando a criançada. Sim, você que é criança, adulto, você que quer ver o Papai Noel, a partir das 18 horas até as 22 horas. Papai Noel, agora aquele sorriso do Papai Noel para chamar as crianças. Ho, ho, ho! Tchau, 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 tchau!